amigo, havia uma maldição hereditária na minha família que já foi quebrada pelo poder do sangue de Jesus Cristo eu tinha uma tia avó que era lésbica e espírita, morreu no lesbianismo e no espiritismo eu tinha duas tias minhas, irmãs de minha mãe que eram lésbicas uma delas, oxa, é crente, pra honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo a outra ainda vive no lesbianismo, mas espera ainda um pouquinho que eu creio na palavra de Deus atos 16 e 31 me garante, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus irmãos, conforme eu crescia, o desejo pelo homossexualismo crescia em mim no mundo hoje em dia os homens estão mudando as suas próprias leis existem muitos países, estão até tentando impetrar aqui no Brasil a lei que permite o casamento entre homossexuais os homens estão mudando as suas leis mas existe uma lei que os homens jamais poderão mudar é esta lei aqui, olha Jesus disse, passará o céu, passará a terra mas as minhas palavras não vão te passar quando eu completei 15 anos de idade, eu era um adolescente que tinha de tudo do bom e do melhor nunca me faltou nada, eu nunca desejei nada eu não tinha tempo de desejar nada, porque antes de eu desejar eu já possuía com 15 anos eu já conhecia a Walt Disney World em Orlando, Flórida já havia ido a Miami, já havia feito um cruzeiro de navio até as Bahamas já conhecia Buenos Aires, Bariloche na Argentina muitos lugares pelo Brasil no meu quarto eu tinha todos os tipos de instrumentos eletrônicos que você possa imaginar teclado, guitarra, bateria eletrônica, computador, videocassete, televisão tudo, pra cada peça de roupa que eu vestia eu possuía um par de sapato o dinheiro da minha mãe me dava tudo mas nunca, jamais pode me dar o que eu tenho hoje salvação e vida eterna sabe por que? Efésios 2 e 8 pela graça sois e isto não vem de vós é dom de? não adianta ser rico, milionário, bilhardário se não tiver Jesus não tem nada não adianta ter toda a riqueza do mundo porque o apóstolo Pedro escreveu dizendo que nós fomos comprados não com ouro, não com prata, não com pedra preciosa mas resgatados com o precioso sangue de Jesus Cristo existem aquelas pessoas que batem no bolso e dizem o meu Deus é o meu dinheiro eu já encontrei com muita dessas por aí quando vou evangelizar ah, mas eu gosto quando eu encontro uma dessas você quer ver? esse é que é o capítulo 7 olha o que é que a palavra de Deus fala pra essas pessoas capítulo 7, versículo 19 a sua prata e o seu ouro lançarão pelas ruas serão como imundícia nem a sua prata e nem o seu ouro os poderão livrar no dia do furor do Senhor eu quero ver dinheiro dar pra eles o que eu e você temos de graça, salvação e vida eterna eu quero ver dinheiro dar pra eles o que eu e você temos de graça o nosso nome é escrito lá no livro da vida eu quero ver dinheiro dar pra eles o que eu e você temos de graça batismo com o Espírito Santo não dá porque é de graça olha pro teu irmão, pode dar glória a Deus que você não paga nada não, é de graça aleluia glória a Deus, glória a Jesus quando eu completei 17 anos de idade eu passei 6 meses em Recife morando com a minha avó, mãe de minha mãe aqueles 6 meses que eu passei morando com a minha avó eu conheci a chamada libertinagem aí você se pergunta o que é libertinagem é o oposto de liberdade libertinagem é levar uma vida dissoluta uma vida sem freio, de prostituição, de idolatria, de fornicação é aquela pessoa que bebe, que fuma que se prostitui, vai pra baile, pra boate bate no peito e diz eu sou livre mentira, quem leva uma vida dessa é escravo do diabo liberdade de acordo com a palavra de Deus João capítulo 8 versículo 32 e 36 conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres porque onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade sabe o que é liberdade pra mim, meu irmão? liberdade pra mim é ser templo e morada do Espírito Santo de Deus liberdade pra mim é dobrar o joelho e ter certeza que Deus está ouvindo a minha oração liberdade pra mim é abrir a boca e falar uma língua que ninguém entende porque é língua estranha liberdade pra mim é expulsar demônios em nome de Jesus Cristo liberdade pra mim é pregar a palavra de Deus com poder, com são e ousadia liberdade pra mim é abrir a boca e dar glória a Deus misturado com aleluia liberdade pra mim é estar preparada pra no dia que Jesus voltar pra buscar a igreja subir com Ele pra glória isso é liberdade só quem é livre levanta as duas mãos e diz aleluia glória a Deus glória a Jesus irmãos a primeira coisa que eu fiz na libertinagem três tatuagens uma nas costas, outra na barriga uma no tornozelo da perna esquerda Levítico 19, 28 fala contra a tatuagem dizendo pelos mortos não dareis golpes na vossa carne nem fareis marca alguma sobre vós eu sou o Senhor ah, quando Deus fez a minha a você Ele caprichou pode ver que não tem crente feio é tudo bonito pode ser careca, banguelo e zarolho mas é bonito olha pra quem tá do seu lado cutuca ele e fala mas tu é bonito, hein? aleluia glória a Deus glória a Jesus crente é lindo crente é bonito sabe por que, meu irmão? porque quando Deus fez a minha a você Ele não nos fez pra nós termos uma marca qualquer Ele nos fez pra nós termos a marca do sangue de Jesus de Nazaré aleluia glória a Deus irmã, cadê as tatuagens? tá no mesmo lugar por que que a irmã não tirou? por três motivos primeiro, porque eu prego um Deus de coisas impossíveis segundo, porque eu vivo o que eu prego terceiro, porque Deus falou pra mim que ia tirar Deus disse isso, disse eu tinha dois anos de evangelho eu tava pregando na igreja Batista Largo da Paz lá em Recife quando eu terminei de pregar eu vi quando uma irmã levantou cheia do Espírito Santo quantos creem aqui que Deus fala? levanta a mão quando eu vi aquela irmã levantando cheia do Espírito Santo vindo na minha direção e disse lá vem papai eu sabia que Deus ia falar comigo e Deus usou aquela irmã pra mim e disse assim, olha aquilo que tu tens me pedido pra eu tirar vai desbotar você vai procurar e não vai encontrar porque eu, o Senhor, vou tirar aí quem não crê fica calado mas quem crê dá glória a Deus aleluia vocês vão de fé, hein irmão glória a Jesus glória a Deus depois das três tatuagens eu comecei a mudar o modo de me vestir comecei a usar roupas de homem calça de homem sapato de homem camisa de homem eu comprava as minhas roupas na sessão masculina da C&A quando eu falei pra vocês no início a respeito da fita de vidro é exatamente concernente ao modo como eu me vestia ao corte do meu cabelo eu comecei a raspar o meu cabelo metade da cabeça pra baixo comecei a usar drogas como o cheirinho da loló e lança perfume quando eu frequentava os bares e as boates gays lugares que só frequentam homens e mulheres homossexuais a bíblia também fala em Isaías capítulo 5 versículo 11 contra os de bebidas alcoólicas dizendo ai daqueles que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até que a bebida os embriaga dia após dia eu estava descendo ao profundo abismo ao fundo do abismo ao qual diz a palavra que é um abismo chama outro abismo foram seis meses nessa vida dissoluta até que minha mãe liga para Recife mandando que eu retorne para o Rio de Janeiro contra a minha vontade e eu volto ao Rio no dia 23 de dezembro ano 1992 quando eu chego no aeroporto do Galeão que minha mãe olha pra mim e ela pergunta o que aconteceu com você eu disse nada e ela disse como nada eu vim buscar uma filha encontrei um filho e você diz que não aconteceu nada eu olhei pra ela e disse é moda ela olhou pra mim e disse mas que moda é essa na hora eu não soube dizer mas se fosse hoje eu diria que é a moda do diabo transformar homens em mulheres e mulheres em homens mas sabe qual é a moda de Deus? ser de santo como santo é o Senhor vosso Deus em toda a vossa maneira de viver essa é a moda de Deus você quer ver uma coisa? quem quer ver Deus aqui? levanta a mão vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá